Já começou? Fala pessoal, eu sou o Elton Castro, sejam bem-vindos ao canal do BR Plataformas. Hoje nós vamos dar sequência na nossa minissérie sobre descida de emergência e vamos falar sobre o JLG mostrando alguns modelos de equipamentos dessa marca. Vamos lá? As máquinas da JLG, independente se são tesoura, mastro e as articuladas elétricas, elas têm aí uma coisa em comum. Todos esses modelos, a descida de emergência é somente na parte de baixo da máquina. Diferente da Dini, que você conferiu na semana passada, se não, dá uma conferida aqui embaixo no link, é que você tem um motorzinho elétrico, nas máquinas elétricas também, e você consegue fazer essa operação de descida, tanto por baixo quanto pelo cesto. Nas da JLG você precisa de uma segunda pessoa. Então, se você estiver preso lá em cima da máquina, e a máquina deu algum problema, para você fazer essa descida, ela é totalmente, vamos dizer, manual, de forma que não há necessidade de bateria, de motor, nada disso. Então, seria dessa forma. Aqui na E450, você tem todo o painel elétrico, então, se a máquina tiver em funcionamento normal, é por aqui que você opera ela. Mas agora vamos dizer que, o operador ficou travado lá em cima, qualquer problema que a máquina tiver, e ele precisa fazer essa descida de emergência. Então, o procedimento é, você destrava a tampa lateral dela, e aí você tem acesso ao bloco hidráulico. E aqui, esse adesivo é exatamente como mostra, para poder fazer essa descida de emergência. Sendo aqui o braço primário, aqui o braço secundário, e aqui o giro da mesa. Então, é simples. Você pega o cabo, certo? E o cabo você vai colocar nesse espécie de macaquinho hidráulico. Então, aqui, você faz esse simples movimento. Para a esquerda, você faz descida do braço primário, para a direita, você faz descida do braço secundário. Então, ou seja, eu vou primeiro descer aqui o primário. Então, primeiro para a esquerda. E aí, eu faço o movimento. Conforme eu vou descendo, o braço já vai se deslocando para baixo. Você vê que o braço da máquina todinho já vai descendo. Aí, agora eu vou virar ele para a direita. Então, virei para a direita. Agora, esse braço aqui que vai fazer a descida. Primeiro, você tem que dar umas bombeadas para ele pegar a pressão. Mas, mesmo que ele pegue a pressão, ele já começa a descer. Certo? Então, você veja aí que ele já vai descendo o braço. Então, assim, quais são os pontos negativos desse sistema? Se você tiver, vamos dizer, por cima de um telhado, com o jibe e a lança primária abertas, você vai ter um pouco mais de dificuldade. Porque você vai ter que fazer toda a rotação da mesa dela. A rotação da mesa dela é exatamente aqui. Você precisa de uma chave pito, né? E você vai fazendo essa descida, esse giro da mesa. Eu vou fazer aqui só para vocês poderem entender como é que funciona. Pegando aqui, para fazer o giro, ou seja, um pito 24 com a chave catraca. Então, você coloca ele aqui, nessa peça, nesse giro. E aí você começa a fazer o giro, você vai enxergar a máquina rodando a base dela. Não é um procedimento leve e nem muito prático. Mas, você consegue realizar a ação que você precisa. Ou seja, ela vai bem lenta, né? E você vai conseguir ir girando. Então, ou seja, tanto para um lado, quanto para o outro. Então, por isso eu falo, não é prática. Mas, acaba sendo útil. Vamos ver agora na E600. O sistema é parecido, porém, ele tem algumas particularidades. Como eu falei antes, né? As máquinas da JLG, elas são manuais. Então, ou seja, na E600, também está aqui. Você abriu a tampa. Você tem acesso ao bloco hidráulico. Nesse adesivo, ele mostra exatamente como faz o processo. Pegando aqui a alavanca, colocando ela aqui no macaquinho. Então, assim, para fazer a adesida do primário, você entra aqui, ele desce o primário e a lança junto. É o fechamento da lança. Então, você vem com esse parafusinho que fica solto aqui e coloca ele exatamente na válvula. E aí, você vai parafusando ele até ele encostar. Aí tem um movimentozinho que demora um pouquinho, mas... já... chegou no final. Ele já está aqui. Aí, tem essa alavanquinha. Essa alavanquinha, eu coloco ela para cima. Então, ou seja, olhando agora para a máquina. Eu faço o movimento de descida. Olha lá. Ela já começa a descer a lança e recolher a lança. Então, aqui, eu estou só pressando. Não precisei nem ficar fazendo movimentação. Aí, eu posso ir de novo e fazer mais uma vez. Agora, a lança já recolheu toda. Então, ou seja, agora eu vou fazer somente do braço primário, porque aí fica o movimento mais leve. Para descida somente do primário, eu tiro o parafuso, né? E a alavanquinha. Vamos dizer que eu finalizei o processo, eu tenho que voltar para baixo. Então, agora eu vou iniciar o processo novamente. Eu levanto ela. E aí, eu faço o movimento de descida. Então, daqui a máquina. Se eu quiser parar ele, eu desço a alavanquinha. Então, o movimento para. Levantei, faço o movimento, ele vai descendo. E aí, o seguinte. Você tem também a possibilidade de fazer o giro da mesa. Para o giro da mesa, então, seguindo ali o comando dele, ele coloca que para você girar a máquina para a direita, você tem que pegar esse parafusinho e prender na válvula de cima. Para você fazer o movimento para a esquerda, você tira esse parafuso e coloca o parafuso embaixo. Vou fazer um dos movimentos aqui para vocês conhecerem. No caso do giro da mesa, você não precisa levantar a alavanquinha. Você mantém ela nessa posição mesmo. Com o parafuso no lugar, você só faz o movimento do macaquinho. Você vai girando ele. E se você olhar, a máquina, ela vai vindo. Então, ou seja, comparado com a E450, é um movimento muito mais simples, muito mais prático. Mas, ainda assim, totalmente manual. Um dos modelos, quase que exclusivos aqui da BR, é esse mastro 32E. E ele tem... Essa destila de emergência dele, ela, de certa forma, é prática, porém peculiar. Ela tem as diferenças dela, né? Então, aqui, começa o movimento, fica totalmente aqui atrás. É o início dele. Então, aqui você tem o adesivo de como que é essa movimentação. Você tem aqui essa válvula, certo? Então, em primeiro lugar, você solta ela e tira a solenoide. Tirou a solenoide, você pega a tampinha de novo e coloca no lugar, pressionando a máquina. Aí, o segundo passo é exatamente vir aqui no bloco. Então, você chega aqui na parte da bomba dela, né? E o bloco hidráulico. E aí, através dessa válvulazinha aqui, você gira ela em sentido horário. Então, começou a girar, ela começa a descer. Então, veja que a descida é suave e constante. E apenas um movimento aí, eu já consegui fazer essa descida dela. E aí, ela desceu aqui, certo? Pelo desceu o braço dela. E agora, ficou faltando o gibe. O gibe, vou passar por baixo, o movimento é exatamente o seguinte. você está aqui com ele e você puxa. Só de você puxar, ele já faz a descida. Eu estou puxando aqui diretamente na válvula e desce. Então, ou seja, também você precisa da segunda pessoa para fazer o movimento dela e não sozinho no sexto. A tesoura da JLG, o movimento dela é idêntico ao da DINI. Então, a máquina está elevada, vamos dizer que o operador ficou preso lá em cima, é apenas um movimento que você faz para fazer essa descida. Basta você procurar onde fica, porque a JLG tem o modelo R, tem o modelo RS, ES, então, ela tem essas diferenças de modelos. Porém, todos seguem a mesma linha de descida de emergência. basta você procurar onde você fica. Nessa máquina aqui, série R, está aqui essa alavanquinha vermelha, então você, a partir do momento que você faz a puxada dela, a máquina já começa a descer. Então, com as duas mãos, você puxa. E aí, a máquina já vai descendo, ajudada aí pela gravidade, de forma normal. E por que das duas mãos? Para não ter perigo de você acabar aqui, ficando com a mão aqui embaixo e acontecer um esmagamento. Então, por segurança, utilizar sempre as duas mãos para o movimento. E aqui você não precisa mexer com nada, você não tem válvula para abrir, válvula para fechar, alavanca, nada. É simplesmente puxar essa, esse puxadorzinho vermelho. As máquinas da JLG que possuem uma descida elétrica, no caso, são as máquinas a diesel. Da mesma forma que as da Dini ou da Skyjack, ela tem um motorzinho elétrico. Nesse caso aqui dessa máquina 450J, esse motor está aqui. Então, você veja que tem o motor elétrico e a bomba hidráulica dessa descida de emergência. Certo? Então, aqui é onde é feita essa descida de forma elétrica. E o comando é exatamente por aqui. Então, você tem aqui o painel da máquina, aqui por baixo você seleciona a base para poder fazer o movimento, botão stop ele tem que estar puxado e nesse botão aqui, onde para cima é para você ligar a máquina, para baixo você faz exatamente a descida de emergência. Então, vamos dizer o seguinte, quando você está com ele ligado, esse cadeadinho aqui é porque você faz os movimentos com o habilitador, mas quando ela está desligada, esse habilitador vira o botão de emergência. Então, ou seja, aqui, aqui eu vou fazer a função, botão de emergência e vou descer o braço secundário. Então, assim eu ligar o motor, você vê que o braço já desce. Agora, o braço primário. Aí, ele está fazendo a descida. E no caso, como ela tem um motor elétrico, então, ou seja, todas as funções você consegue fazer por essa emergência. eu posso fazer o gibe, lá. O roteiro. Então, ou seja, tem esse benefício esse motor elétrico, porque ele é alimentado pela bateria e você consegue descer a máquina com muito mais agilidade e sem nenhum esforço. E tanto aqui por baixo, quanto pelo cesto lá em cima, onde eu vou mostrar para vocês agora. mostrando o funcionamento da descida de emergência aqui por cima, vocês percebem que é basicamente a mesma coisa que a função lá embaixo. O que? O botão de acionamento. Então, aqui, aqui o mesmo botão que você faz a ignição do motor, apertando para cima, para baixo você faz a função de emergência. Então, primeiramente, puxa o botão stop, aciona o botão, aperta o pedal e faz o descida. No caso aqui, o braço primário. E esse funcionamento ele serve para qualquer função. Aqui, por exemplo, o jib. Aqui o jib eu consigo fazer a descida dele também, diretamente por esse motor elétrico. Ou seja, as máquinas da diesel, basicamente, da linha da JLG, são as únicas que você consegue fazer essa descida de emergência aqui por cima também. E agora eu encerro essa minissérie ou microsérie de três episódios, onde nós mostramos a Skyjack, Jeanne e agora hoje a JLG. Então, se você está gostando do nosso conteúdo, curte, comenta e compartilha. Valeu! e aí Legenda Adriana Zanotto